Boa tarde a todos. que estima a receita e fixa a despesa do município de Bragança Paulista para o exercício de 2016 em R$ 456.814.085,00 e de outras providências. Temos como relator, substituído agora a relatora Fabiana Alessandra. E como essa matéria existe em algumas audiências públicas, que ocorrerão dia 26 de 10 às 18h, no auditório e 27 de 10 na nossa comissão, então o relatório fica aguardando aí. Registrando a presença do vereador Jorge Luiz Martins. Eu vou inverter, vou colocar a discussão primeiro do convidado, daí depois a gente... Aqui eu pedi licença aos vereadores, para a gente estar invertendo um pouquinho a nossa pauta. Nós temos aí hoje o convidado, o senhor Marcelo Henrique Iuli Silva. É isso mesmo, né? Representando a empresa Energiza, assessor comercial da empresa, nós vamos trazer alguns debates aí, e depois a gente volta para a nossa pauta normal. Queria agradecê-lo ao senhor Marcelo, por estar presente, para atender o nosso convite, está fazendo sua presença aqui, representando a empresa. E vou deixar aberto aqui para os novos espaços, para a gente estar fazendo alguns questionamentos, estar conversando algumas coisas que os moradores, os munícipes trazem aos nossos vereadores. E em alguns momentos a gente tem algumas dificuldades com relação à empresa, ou às vezes a gente acaba não achando até o caminho correto de qual devemos fazer para obter algumas soluções, vista para a população. Então, deixo aberto aos nobres pares, para a gente estar começando algum questionamento, alguma coisa. Por favor. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, boa tarde a toda a assessoria, o público aqui presente, senhor Marcelo. Boa tarde. Nós solicitamos um representante da Energiza para vir à nossa comissão, agradecemos muito a sua presença, para a gente poder fazer alguns questionamentos. Sabe, Marcelo, antes a gente tinha um contato de forma bem mais fácil com a antiga Bragantina. Então, hoje você liga lá, é difícil ter a Câmara, por exemplo, pedir uma audiência, levar algum munícipe, discutir alguma questão. Como a gente tinha antigamente, ocorria isso. Então, eu vejo essa dificuldade hoje de a gente estar tendo esse contato com a Energiza, da Câmara com a Energiza. Também com relação às ligações. O munícipe faz uma ligação, tem que ser pelo 0800. Exato. Então, nós tivemos aquela última tempestade e o 0800 não funcionou. Então, assim, muitas pessoas, principalmente de zona rural, não conseguiram expor o problema. Eles tentavam ligar no 4034, a empresa não aceitava também. Então, pedia para a pessoa vir pessoalmente. E teve essa dificuldade da zona rural vir para cá pessoalmente também, para fazer a reclamação e, posteriormente, pedir para arrumar, fazer a reivindicação. E foram vários dias que a Energiza levou para estar arrumando em alguns bairros, por exemplo, o Estiva do Agudo. Então, eu queria que o senhor comentasse esses três pontos e se existe alguma solução para isso. Sim. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui. Estou representando a Energiza, eu sou assessor comercial. E já respondendo a sua primeira pergunta, uma das minhas atribuições aqui é justamente fazer esse contato com os poderes públicos, incluindo a Câmara Municipal. Então, eu já vou deixar aqui o final da nossa reunião aqui, o meu cartão com vocês. E vocês se sintam à vontade, precisando de qualquer coisa, de entrar em contato comigo. Fora isso também, a empresa também tem lá um atendimento presencial. E, se for necessário também, vocês podem fazer uso desse atendimento. Eu estou aqui em Bragança. Cheguei aqui no início de agosto, finalzinho de julho, início de agosto. Já era para eu ter feito uma visita aqui para vocês, mas a correria está grande. Já cheguei meio no olho do furacão em setembro. Mas eu acredito que as coisas agora estão se normalizando. Nós tivemos, no mês de setembro, exatamente no dia 8, um problema muito sério. Ele não foi só aqui em Bragança Paulista, ele basicamente atingiu o estado de São Paulo inteiro. A coisa de duas semanas atrás, a gente teve aqui a reunião do nosso Conselho de Consumidores, onde tivemos a presença de uma pessoa da Arcesp, que é a agência reguladora conveniada anel do estado de São Paulo. E essa pessoa realmente nos disse que foi um evento bastante atípico, que atingiu praticamente todas as concessionárias. Nós tivemos aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tivemos aqui no litoral problemas semelhantes ao que nós tivemos aqui. E realmente foi difícil de tratar. O nosso call center, nosso centro de atendimento, ele é localizado em Presidente Prudente. E ele atende a cinco concessionárias, que a gente chama aqui de Energiza Sul-Sudeste. São quatro concessionárias aqui no estado de São Paulo e uma concessionária no Paraná. E nós realmente tivemos algum problema com atendimento, porque, simultaneamente ao evento aqui em Bragança Paulista, nós tivemos o evento também em Assis, em Presidente Prudente e em Catanduva, em quatro das cinco distribuidoras. Então, houve um congestionamento no nosso call center e muitas ligações deixaram de ser recebidas. Por conta disso... E aí foram vários dias, Marcelo, que não funcionou esse call center, vários dias. Sim, eu acho que praticamente os três primeiros dias, foi dia oito, dia nove, dia dez, ele até funcionou. Mas a quantidade de chamadas que ele recebia era muito aquém da demanda que a gente tinha. Então, em função disso, a gente já está tomando algumas providências. Uma delas, ela já está em execução, as reclamações via SMS. Agora nós temos um canal também de SMS, como o celular hoje já está bem divulgado, todo mundo tem celular, através do SMS a pessoa pode mandar uma mensagem com a palavra energia, para indicar para a empresa que ela está com falta de energia. automaticamente o sistema já registra, através do número da OC, ele vai mandar o número da OC, e o sistema já registra que essa unidade cadastro está sem energia e já abre automaticamente uma ordem de serviço. Então, essa é uma das medidas que já foi tomada e ela já está funcionando. Eu posso passar para vocês depois aqui o número, as formas de atendimento. A gente está fazendo também a divulgação com a população. Os nossos eletricistas nos atendimentos já estão entregando um em linha de geladeira para o pessoal colocar, deixar em casa, para ficar fácil para acessar. E também agora, no mês de novembro, nós temos uma outra ação que está em andamento, que ela deve ser concluída em novembro. Nós estamos trocando a nossa plataforma de atendimento, que vai nos possibilitar um aumento das posições de atendimento. Hoje, ela está em torno de 40 posições de atendimento. E também nós estamos contratando o que a gente chama de transbordo, justamente para esses eventos atípicos. Quando a capacidade de chamadas for superior à nossa capacidade de atendimento, nós vamos transferir essas chamadas para o call center de outras distribuidoras nossas, fora desse call center em Presidente Prudente, para que todas as chamadas possam ser atendidas. Então, isso até o final de novembro já deve estar em funcionamento. A gente já está recebendo a nova central e já implantando esse novo sistema de atendimento. Vai perguntar mais? Então, Sobra, eu gostaria de saber por que vocês não podem atender uma ligação, por exemplo, o pessoal liga para o 4034, se esse call center não está funcionando. Por que não pode disponibilizar um telefone mais fácil para a população? Por que a população tem que ir até a empresa elétrica, dar à sua unidade consumidora? Por que ela não podia ligar no 4034, dar à sua unidade e pedir ajuda? Na verdade, o que acontece? Para poder fazer os atendimentos, nós temos que registrar a ordem de serviço no sistema. Eu tenho duas formas de registrar essa ordem de serviço. Ou através do 0800, todos os atendentes têm acesso ao sistema e abrem, ou através das nossas agências de atendimento. O público interno da empresa, ele não tem como abrir e registrar. Então, por isso que, na verdade, apesar de poder atender a ligação, nós não temos condições de entrar com essa solicitação no sistema. E aí não tem o efeito prático que se espera, que é justamente o atendimento mais rápido. E a demora de ter alguns bairros para receber novamente a energia? A demora foi exatamente em função da extensão dos problemas. Vocês devem ter notado que o problema maior foi na zona rural. Na zona urbana, praticamente, nós não tivemos muito problema. Muita árvore jogada em cima de rede. Nós trabalhamos com toda a capacidade da nossa equipe, dobrando o turno, os operadores. E ainda foi necessário, no terceiro dia, quando nós verificamos que ainda tinha ocorrências a serem atendidas, nós lançamos mão de cinco equipes de outras distribuidoras do nosso grupo. Vieram duas equipes de Assis, duas equipes de Catanduva, uma equipe de Assis e duas equipes de Cataguases, para poder nos auxiliar nesses atendimentos, de forma que a gente pudesse concluir no tempo mais rápido possível. E, na verdade, nós começamos o atendimento na terça-feira, e ele se estendeu até no sábado, quando a gente conseguiu atender a todas as solicitações que estavam entrando. Nos três primeiros dias, a gente conseguiu atender cerca de 80% dos problemas. Mas ficaram aqueles problemas pontuais, bem distribuídos, que aí realmente necessitaria de muitas equipes, e, para que isso não se estendesse mais, a gente precisou pedir o socorro de equipes de outras empresas. Esse evento também serviu para que a gente percebesse algumas oportunidades de melhorias. Nós já estamos também elaborando um plano de contingência para esse tipo de ocasião. Como eu disse, nos três primeiros dias, nós acabamos nos valendo somente dos recursos que nós tínhamos aqui, e só no terceiro dia que nós fomos buscar recursos fora. Então, a ideia é que a gente já tenha um plano pronto para, toda vez que acontecer algo desse tipo, a gente já dispare algumas ações e possa já trazer gente de outros locais, colocar mais postos de atendimento, de forma que a gente consiga agilizar o retorno da energia. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde, Edmil. Como os senhores controlam os pontos, as luminárias apagadas, tem um sistema computadorizado, de dentro do prédio, e lá vocês conseguem detectar onde está, que rua que está sem iluminação, qual o ponto? Não. Como é que é feito o controle? Equipe de fiscal na rua? Também. Carro rodando? Na verdade, é o seguinte, existe hoje... A iluminação pública não tem medição. Até pela quantidade, é inviável você fazer medição. Alguns pontos, sim. Por exemplo, algumas praças, algumas iluminações específicas, por exemplo, a entrada da cidade ali, que a gente tem a medição. Então, se a lâmpada está apagada, a medição simplesmente não vai medir aquela lâmpada apagada. Como nós não somos responsáveis pela manutenção da iluminação pública, a nossa preocupação é com a lâmpada, com a cobrança da iluminação, com a quantidade de pontos cobrados. Então, existe um cadastro hoje, e esse cadastro passa por manutenções a partir de inclusões e exclusões de pontos de iluminação, e, a partir deste cadastro, a gente faz a cobrança mensalmente para a prefeitura. Então, é uma cobrança através da quantidade de lâmpadas e o tipo de lâmpada por potência instalada no mês, vezes a quantidade de dia do mês, 30, 31, 28, multiplicado por 11 horas, e 11,84 horas, que é o que a legislação nos permite fazer a cobrança. Porque tem lugar aí que tem lâmpada queimada faz três, quatro meses? Quem é responsável por isso? A prefeitura. A prefeitura tem uma empresa contratada para dar a manutenção da iluminação. Então, é a Cite Luz. Sim, Cite Luz. É a prefeitura e a Cite Luz. Mas os senhores não trabalham em parceria com a Cite Luz? Não. Não existe a parceria? Não existe a política da boa vizinhança? Não. Não? Não tem. Estranho, hein? Não. Deveria ter. Não, acho que a Cite Luz é uma empresa privada que presta o serviço para a prefeitura. Ela poderia ter, se ela nos procurasse para algum serviço, pode até ser, dependendo do serviço, a concessionária poderia prestar. Mas a concessionária não pode mais prestar serviço de iluminação pública, tanto é que, lá em 2011, foi feita a transferência, a empresa elétrica Bragantino, antigamente, fazia a manutenção da iluminação, e, por força da legislação, ela teve que devolver o serviço para a prefeitura, que contratou a Cite Luz. Então, a concessionária não pode se envolver mais na manutenção da iluminação. O senhor falou que cobra 11 horas? E 18... 11,86 horas. 12 horas, praticamente. Isso é, como o senhor falou, é por ponto? É por lâmpada acesa, por ponto instalado, por potência. Então, se eu tenho uma lâmpada, por exemplo, de 100 watts, eu faço essa cobrança, faço a conta do consumo, faço o cálculo do consumo dessa lâmpada de 100 watts. E se essa lâmpada estiver apagada? Se ela estiver apagada, vai ser cobrada. E se ela estiver acesa, que também acontece, tem muitas lâmpadas que ficam acesas durante o dia, assim como tem umas que ficam apagadas, e o que a gente entende é que uma acaba compensando a outra. Por isso que eu falo da parceria com a Cite Luz, porque às vezes não existe ponto aí de muitas lâmpadas apagadas. Não tem como nós fazermos algum tipo de parceria, porque nós não podemos dar a iluminação. Fazer a manutenção na iluminação. Não, fazer a... Fazer a... Mas o senhor cobra em cima da lâmpada acesa. Instalada. Instalada, 11 horas. Exato. Independente se ela está acesa ou não. Independente se ela está acesa ou está apagada. O senhor falou que troca uma pela outra. Às vezes uma fica apagada, a outra fica acesa durante o dia. Isso. Demora. É estranho isso, não é? E na questão, então, agora que nós estamos com as lâmpadas apagadas, meio a meio. Aí já é uma outra situação. Aí a prefeitura, essas lâmpadas, não as lâmpadas queimadas, as lâmpadas apagadas, a prefeitura nos comunicou. Conforme elas foram sendo apagadas, a Energiza foi comunicada da quantidade dessas lâmpadas. Nós fomos a campo fazer uma verificação se essas lâmpadas realmente estavam apagadas. E aí elas foram retiradas da conta de iluminação. Informaram os senhores que estão sendo... Voltando ao normal. ...religada? Não. Até eles pararam de fazer. O que nos comunicaram é que eles iam parar de fazer o desligamento, e realmente isso já faz algum tempo que a gente não é comunicado, e que agora eles estariam reavaliando para religar alguns pontos, alguns pontos prioritários, por exemplo, ponto de ônibus, que de repente apagaram, na frente de algum comércio, alguma escola, que seria um pouco mais importante, que iam fazer uma revisão, e iriam nos comunicar que essas lâmpadas seriam acesas novamente. Não foi comunicado ainda, então? Ainda não. Não foi? Não. Nós estamos com quantas lâmpadas, no caso, desligadas? O senhor tem esse número ou não? Tem. 1.639 lâmpadas. 1.639 lâmpadas. De um total de... De 18 mil. De 18 mil. Total de 18 mil. Isso. Nada foi religado ainda? Não, ainda não. Obrigado a vocês ainda. Nós tivemos também aqui, queria... Não sei se o Miguel vai falar mais alguma coisa. Posso falar? 1.600, o quê? Desligada? 1.639. 1.639. 1.639. Estão desligados. Isso. De 18 mil. E para o senhor, ela continua desligada. Não foi ligada. Continua desligada. Religada, então? Sim. Inclusive, é essa quantidade que nós abatemos na conta da prefeitura. O senhor não recebeu nenhuma informação, nem da prefeitura, nem da City Luz, que ia retornar, voltar a religar essas luzes. Eu recebi a informação da prefeitura que ela iria fazer esse ligamento e, assim que concluída, ela nos comunicaria formalmente para que a gente voltasse a fazer o ajuste no cadastro. Então, é essa comunicação formal das lâmpadas que foram acesas, nós ainda não comunicamos, não recebemos. Mas a prefeitura já nos comunicou que vai religar algumas lâmpadas. Algumas? Não todas? Não todas. Não essas 1.639, só algumas? A previsão, aí foi verbal, a previsão que a prefeitura nos passou é que, provavelmente, até o final do ano, ela religue as lâmpadas. Até o final do ano? Até o final do ano, ela... Não tem nada formalizado. Não, por enquanto, não. Não tem nada formalizado. Senhor presidente, queria fazer um, se os senhores quiserem fazer em nome da comissão, por mim, tudo bem. Um pedido de informação ao senhor prefeito municipal, que, segundo o líder do prefeito, já começou essa relegação. Sim. Eu quero saber se é verídico isso, se procede isso. E se procede, por que não foi avisado? Então, a Energiza se procede, não é? Até a Energiza, ainda tudo bem, porque daí eles cobram menos o município, fica melhor o município. Caloteiro, o município. Mas, por que, então, que o líder, por que foi anunciado aqui nesta casa que ia voltar a religar? Sim, está definido o pedido, fazer o pedido de informação, porque, diante exposto aqui pelo senhor Marcelo, representante da Energiza, ainda não foi notificado. Não ter sido informado. Não ter sido informado. E se vão ser religados ainda esse ano, qual a previsão? Onde serão... Não, não, esse ano não, esse ano não, se já começou, porque a informação que tem nesta casa é que já tem começado. Já era para estar religando, não é? Porque desligaram em três dias, agora para ligar vai um ano? Qual a previsão? Se não religadas ainda, qual será a previsão? Quantas equipes tem fazendo esse religando? E também, acho que até seria necessário que se for mandado algum documento para a Energiza, porque se o líder falou que foi, já feito um acerto, nós não temos esse documento. Não, mas... Não, até o dia de hoje, o representante da Energiza está aqui, não tem... O líder já falou que foi resolvido isso. O líder falou na tribuna... Guardar a resposta deles, hoje nós vamos cobrar ele. O líder falou na tribuna, sim, que... Tinha sido determinado pelo senhor prefeito o religamento das lâmpadas, e que esse serviço já estava em andamento. Foi o que o líder disse na tribuna. Saiu até um jornal isso daí. Essa informação, ela foi dada quando? Foi dada na tribuna da Câmara Municipal, numa sessão ordinária da Câmara. Umas três sessões atrás... Umas duas semanas atrás, acho que duas. Umas duas semanas atrás. Umas duas ou três semanas. Porque o que tem sido feito pela prefeitura e pela CITELUS, na oportunidade do desligamento das lâmpadas, eles trabalham durante uma semana inteira, na sexta-feira fazem o balanço do que foi desligado e comunica a Energiza. Eu estou perguntando porque, de repente, foi algo recente, pode ser que essa comunicação tenha sido feita. Alguns dos senhores não participaram daquela reunião, eu não pude ir naquela reunião. Não foi anunciado, numa certa reunião, que ia começar a religar? Foi alguns vereadores só. O senhor foi? Foi. Ele falou que ia fazer um estudo, porque era muito baixo, porque estava sendo a economia. E que ele ia fazer um estudo e já ia começar a religar. As palavras do líder que começou. Nessa reunião, eu estava presente, todos os vereadores que estavam presentes cobraram o religamento das lâmpadas. Porque o custo de economia é muito pequeno, perto do que eles estavam economizando, pela insegurança da população. Então, todos os vereadores pediram o religamento das lâmpadas, mas o prefeito disse que iria estudar e que, com certeza, mais para frente, ele iria religar. Essa é a informação que chegou. Porque a economia, até agora, a economia, até o final do ano, vai ser de R$ 160 mil. R$ 160 mil a economia até dezembro. É muito pouco. Não vale a pena ficar no escuro da cidade. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Aquela campanha do LED que houve ali no Lavapés, da troca de lâmpadas, quantas lâmpadas nós conseguimos trocar? Tem esse dado também? Tem, tem. Só um minutinho. Eram para pessoas que têm o cadastro da tarifa social. Exatamente. Não sei se a tarifa social é o nome exato. É um local complicado e não teve o acesso da pessoa mesmo que tinha essa carência. O sistema social tem que trabalhar mais próximo. Vamos ver se quanto conseguiu trocar. A nossa previsão, a nossa previsão de troca, eram para ser trocadas 2.100 lâmpadas e para serem trocadas 150 geladeiras. Essas são as quantidades neste projeto que nós teríamos aqui para o município de Bragança Paulista. Foram trocadas 340 lâmpadas e 66 geladeiras. Esse projeto ocorreu no mês de setembro, na semana de 9 a 12 de setembro. Inclusive foi naquela semana que nós tivemos todo o problema aqui de falta de energia. E nós estamos programando o retorno desse projeto para cá, para que a gente possa completar essa quantidade, tanto de lâmpadas quanto de geladeiras, que a gente acabou não conseguindo entregar. Então, já temos aqui programado... Esse ano não tem mais, por conta da agenda do programa, mas para fevereiro, do dia 2 ao dia 5 de fevereiro, nós vamos fazer mais uma rodada dessa campanha aqui. E se sobrar mais alguma coisa, se mesmo assim a gente não conseguir entregar todos os LEDs e as geladeiras, a gente retorna no mês de abril, aí sim, para fechar a campanha. Mas com a intenção de poder entregar todas essas lâmpadas e principalmente as geladeiras, porque são famílias de baixa renda, que provavelmente não vão ter acesso a comprar uma geladeira nova, com baixo consumo como essa que nós estamos trocando, fornecendo. sem nenhum custo, isso é muito importante dizer. Vai ajudar a diminuir o consumo ainda mais, a conta de energia do cliente. Então, a gente vai fazer mais esses dois repassos aqui para poder... Fevereiro e abril. E abril? Isso. E no caso, teve um... Só registrar a presença do vereador Padre Osimildo. Teve um contato com assistência social para esse trabalho desenvolver também ou não? Não esteve presente? Não, na verdade, antes da execução deste projeto, nós comunicamos à prefeitura para que pudesse trabalhar também junto à assistência social, aos CRAS, para que pudesse ajudar na divulgação do projeto. É, que ele ficou num local até inviabilizado, nós tínhamos R$ 3,40 para a pessoa que ia vir fazer a inscrição, teria que retornar com mais R$ 3,40 e depois teria que voltar no sábado novamente. Então, nós teríamos quase R$ 14,00 de gasto. E a gente sabe hoje que essas pessoas que estão nessa situação aqui não têm essa condição. Então, acho que é fundamental a gente se alinhar e eu tento fazer também uma reunião aí com a assistência social para que a gente possa dar acesso dessas pessoas que têm essa necessidade. Mais uma pergunta também seria referente à corte de árvores. Nós temos alguns locais que a gente percebe aí que tem proximidade de fiação. Como está sendo feito esse trabalho junto da prefeitura, já para que não ocorra essa questão de queda de galhos em rede ou até posses de fiação? Na verdade, essa questão de corte de árvore, como eu disse ali, ela é o principal motivo de falta de energia na cidade e na rural. Marcelo, é a Energiza que está fazendo essa poda? Já está fazendo? Sim. Porque tem locais que a Energiza está... Então, eu acho que deve ser a Energiza. Tem alguns locais que foram feitas as podas e as árvores, os galhos foram deixados na estrada. Está demorando para recolher e tem lugares que nem estão recolhendo, que eu tenho ligado e pedido ajuda da prefeitura, porque fica no meio da estrada. Na verdade, o que ocorreu? Nós tivemos um descompasso. A responsabilidade sobre a poda de árvores é da prefeitura. É da prefeitura? Não é da Energiza. Mas a Energiza executa, porque, se não fizer, nós não vamos dar conta de atender falta de energia. Então, vamos pôr um ponto aqui. Vocês estão fazendo para mais? Sim. E aí, o que acontecia? Nós tínhamos uma parceria com a prefeitura onde nós fazíamos a poda e a prefeitura fazia a recolha. Tirada. Então, ela colocava uma equipe para fazer a recolha. Com a entrada dessas medidas de redução de custo, a prefeitura parou de fazer a recolha. Então, nós tivemos que começar também, além de podar, a fazer a recolha. Só que teve um descompasso entre a parada da prefeitura e a gente começar a fazer essa recolha. Então, pode ter realmente havido de ter ficado alguns galhos há algum tempo sem recolher. Tem que avisar a Energiza, então? Sim. Na verdade, nós já temos um programa anual de poda de árvores. Então, nós temos equipes que correm o circuito por completo fazendo as podas de árvores, mas também pontualmente quando é detectado que tem alguma árvore muito próxima que pode realmente trazer um risco, de repente ter um risco de choque elétrico ou um risco de falta de energia. Aí a gente faz pontualmente esses atendimentos. Mas já existe, nós temos e estamos, inclusive, ampliando, nós temos dois tipos de poda de árvore, a poda de árvore comum, que nós temos cinco equipes trabalhando e agora, nesse mês, nós incluímos mais duas para poder trabalhar forte até um pouco antes de dezembro, que é onde começam as chuvas mais intensas. E temos a poda de árvore, que a gente chama que é com a linha viva, que é aquela árvore que está tocando a alta tensão, que aí você ou desliga a rede para poder fazer a poda de árvore ou faz uso dessa equipe de linha viva, que ela pode trabalhar com a rede energizada. Então, nessa segunda-feira, ontem, nós recebemos também mais uma equipe de linha viva. Tínhamos uma, agora temos duas equipes de linha viva, estamos trabalhando com essas duas equipes também na poda de árvores. Legal. E mais uma só, a questão de fiação dentro de propriedades, no caso, aquelas construções que estão se adequando para a construção, no caso, o terreno se adequando à construção e tem muita fiação dentro do terreno. Eu estou com algumas situações ali de que demora muito o atendimento para esse tipo de situação. Como é que vocês trabalham nesse contexto? Seria fiação dentro, posse dentro de propriedades para a construção, no caso. E não está tendo a remoção desse posse, dessa fiação de dentro do terreno. Essa responsabilidade é de... Na verdade, havendo a necessidade de fazer esse remanejamento, tem que ser feita essa solicitação, o nosso pessoal vai em campo, faz um projeto, faz o orçamento para o deslocamento dessa rede, e aí, posteriormente, a contratação desse serviço, a gente faz a execução. A execução de obra, ela demora em torno de 60 a 70 dias, que é o nosso prazo aqui de execução de obra. A não ser algum caso emergencial, que estiver trazendo principalmente risco, a gente procura colocar na frente e fazer em um prazo menor. Mas, em casos normais, é uns 20 dias para poder fazer o projeto e o orçamento, e mais de 60 a 70 dias para executar a obra. Não só de deslocamento, mas obras de extensão, também esse é o prazo. E mais uma perguntinha só. Então, no caso da manutenção, das trocas de lâmpadas, é da responsabilidade do município? Do município, totalmente do município. No caso da troca dessas lâmpadas para lâmpadas de LED, seria, então, o município em si... Não tem nenhuma parceria, como teve essa da campanha, não tem nenhuma parceria para que possa trocar? Na verdade, a responsabilidade de toda a iluminação pública, de manutenção, de ampliação e de substituição, é da prefeitura. Agora, nós temos, sim, no caso de troca de iluminação, uma parceria com a prefeitura, onde nós vamos trocar todo o entorno do lago para lâmpadas de LED. Isso vai ser feito... Nós vamos tentar fazer até dezembro, até o mês de dezembro, pode ser que adentre um pouquinho para janeiro. Nós vamos fazer esse projeto, é um projeto que está em torno de uns 550 mil reais, e a Energiza vai entrar com toda a parte do material, toda a parte das lâmpadas e das luminárias, e a prefeitura entra com a contrapartida, que é fazer a substituição só, que provavelmente ela deve fazer junto da contratada delas. Então, ela só vai entrar com a mão de obra de substituir, e a Energiza vai entrar com toda a parte material. Na vias públicas, não ainda? Também, talvez para esse ano a gente consiga fazer uma pequena quantidade, e aí talvez para o próximo ano a gente já vai propor outros índices. A prefeitura nos diz também que tem interesse também de fazer com o recurso próprio da prefeitura, porque até no início a nossa parceria com a prefeitura, ela ia entrar com uma contrapartida maior. Mas a gente conseguiu melhorar os índices do projeto e 95% do recurso vai ser da Energiza. Então, a prefeitura... Esse 550 mil é da Energiza? É. Para o Lago do Taboão? Exatamente. E aí a prefeitura também nos sinalizou que, juntamente com esse projeto, ela quer ver se ela contrata já alguma substituição já com o recurso próprio da prefeitura. Tranquilo. As perguntas que era... Roda viva. Roda viva. O Paro. Por favor. O microfone só. Já pegou lá o... Marcelo, boa tarde. Eu não sei, acho que eu cheguei... Depois já falaram sobre a questão da energia do município, não é? Falta de energia, as coisas já foram comentadas. Então, não vou entrar em desmérito, não. Mas, Marcelo, você teria alguma informação sobre a questão da usina, da parceria que a prefeitura propunha, trocando de um terreno que nós temos aqui na cidade com a usina, um negócio entre amigos aí. Eu posso... Eu estou citando isso porque eu estive presente na primeira reunião com o diretor-presidente da Energiza, aqui em Bragança, com o prefeito. E foi proposto esse acordo para que a usina fosse repassada para o município, a fim de que o município transformasse ali num ponto turístico no futuro. E, em contrapartida, a prefeitura cederia uma grande área que já tem aqui no município, na região da Penha, e que já é utilizada pela empresa para a própria empresa. Exatamente. Eu tenho, sim, informações. Pela Energiza, quer dizer, a posição é a mesma. Nós já temos a autorização da nossa presidência para que essa permuta seja executada. E eu estou, inclusive, aguardando um retorno hoje da secretária do prefeito para que nós agendamos uma nova reunião para ver se a gente consegue sacramentar essa permuta. O que... A informação que a gente tem é que a prefeitura ainda precisa de algum acordo ou alguma autorização do Estado para que aquela área, que, na verdade, eu acredito que aquela área não é da prefeitura, ela é do Estado que está sendo passada para a prefeitura. Então, falta, eu acho, esse ajuste entre a prefeitura e o Estado. Para que a gente possa realmente sacramentar o negócio, mas... Então, a área pertence ao Estado? A área do bairro da usina pertence ao Estado? Não. A área da usina é da Energiza. Da Energiza. E hoje nós utilizamos, em Comodato, uma área ali próximo do... Acho que da cadeia pública ali. É, perto do cemitério ali. Isso. E a ideia era trocar aquela área pela área da usina. Eu estive lá também decidido. pelo... Acho que é um negócio interessante, porque é uma área grande, inclusive, aquela área da usina, não é só a área, não é só as instalações da usina, tem toda uma área ali, mas a diretoria da Energiza já autorizou a fazer essa permuta. Agora nós só estamos aguardando o município realmente resolver todas as questões legais para que possa ser feita essa permuta. Eu, inclusive, ontem solicitei uma agenda com o prefeito, mas parece que ele está em período de férias. E, assim que ele retornar, nós vamos fazer essa reunião para, na verdade, nós queremos saber que pé que estão essas medidas, porque também é de nosso interesse fazer o mais rápido possível, conforme foi prometido pelo nosso presidente quando ele esteve aqui em Bragança. Ele foi muito claro, até muito simples em dizer, comigo o negócio é no fio de bigode. O presidente nem dizia se é para o atalho daqui. Está acordado. Foi muito simples. Ele foi muito objetivo na questão. A segunda questão que eu iria levantar só é, falando de extensões de rede e de manutenção de rede, sabendo que a Energiza possui, dentro do grupo, a Energiza soluções que atende a demanda de diversos municípios. Acredito eu, estou supondo uma situação aqui, que para a própria Energiza seria muito mais viável, e havendo oportunidade, participar da municitação onde ela pudesse assumir a rede do município num todo, tanto a manutenção quanto a extensão de rede onde foi necessário. Há esse interesse pela empresa realmente ou você não tem informações sobre isso? Não, tenho sim. Como eu disse, a Energiza distribuidora não pode mais atuar na manutenção da iluminação. Mas, como você bem exemplificou, nós temos um braço de serviço no grupo Energiza, que é a Energiza soluções, que inclusive presta serviço para a Energiza distribuidora. e a Energiza soluções tem, sim, interesse, e já expressou esse interesse para a prefeitura, a prefeitura também já é recíproca, ela também tem interesse que a Energiza soluções participe do processo, e, havendo condições financeiras, e se a proposta da Energiza soluções for a proposta ganhadora, sem problema nenhum, a Purjai, inclusive, está instalada aqui em Bragança, em região, é interesse, sim, é atuar nesse ramo da manutenção da iluminação. Então, assim que o processo novo de licitação desse serviço for colocado aí na praça, com certeza a Energiza soluções vai participar. E a questão da área rural, dessa questão das ligações de luzes, tem alguma... Você tem alguma... Alguma resposta? Não tem nenhuma... Dentro dessa Energiza soluções, também a gente não pode achar uma solução para esse tipo de situação, que está difícil. Nós temos aquele programa do governo que fala luz para todos, a gente vê ligando em todo o país e nós estamos esperando a nossa situação aí. É, o próprio Ministério Público que é o nosso amigo, não é? É, mas nós temos o federal e temos aí a nossa energia de soluções, não é? Na verdade, vamos achar soluções. Pergunta de todos nós, é que se tem alguma... Algum andamento? Andamento que podia informar Não, o que a Energiza podia fazer foi o que ela fez, ela entrou com o recurso, o recurso foi acolhido, nós ganhamos em primeira instância a possibilidade de fazer os atendimentos, porém o juiz colocou na sentença dele que nós só poderemos fazer o atendimento quando for transitado e julgado todo o processo. Então, nós estamos impedidos sobre multa pesada de 100 mil reais por ligação realizada. Um plano diretor mais completo da cidade não daria uma solução para isso também? Vocês não têm nenhum contato nesse contexto? Não sei te dizer. Inclusive, assim, é interesse nosso que isso se libera o mais rápido possível. Nós só estamos fazendo ligações com o mandato judicial. Está fazendo aí ou não? Está fazendo. Está fazendo, porque tem alguns casos que os clientes entram individualmente com solicitação para atendimento, vai para apreciação do juiz e, em alguns casos, o juiz dá o despacho e dá a sentença para ligar. Nesse caso, nós estamos indo fazendo a ligação, provavelmente 15, 20 dias a ligação é feita. Eu estou semanalmente no fórum participando dessas ações. Tem muita gente que pagou, está pago lá. Tem gente que... Nós temos a seguinte situação, tem gente que pagou, aí teve gente que pagou, nós não executamos a obra. É isso que eu ia fazer. E aí, quer dizer, nós estamos dispostos e prontos para devolver esse dinheiro, só que eles não querem, porque o interesse deles é ter energia e não ter o dinheiro devolvido. Eles preferem aguardar, então. Preferem aguardar. Uma possível decisão da justiça. Sim. E nós temos casos mais críticos ainda que eles pagaram, nós executamos a obra, mas não fizemos a ligação. E aí não pudemos fazer a ligação também com a obra pronta. E daí eles também têm que aguardar. Tem que aguardar. Eu tenho um amigo meu, um mini, ele foi o mais que ajudou o pessoal lá. Ele fez tudo, quando foi para ligar, o Pedro estava terminando, a casinha de luz que chegou, não pôde colocar. Todos colocaram, menos dele está lá. Exatamente. Tem todos esses casos. É complicado. É difícil. Já são. Então, enquanto esse processo não realmente chegar ao final... Você sabe se tem alguma previsão para chegar ao final? É igual, você pergunta, previsão do judiciário. Marcelo, hoje? Qual é a fase no judiciário que está expo? Ele foi julgado em primeira instância e está indo para a segunda instância. Está indo para a segunda. Para marcar audiência de segunda instância. Em primeira instância, ganhou. Nós ganhamos, ganhamos, mas não levamos. Não levamos. Porque ele deu a sentença baixando o TAC, mas disse que nós não podemos atender enquanto não for transitado. E aí vai em primeira e em segunda instância? São essas duas instâncias que julgam? Existe a possibilidade de uma terceira instância. Agora tem pessoas que estão entrando. Mas pode ser que na segunda instância o juiz já libere, reformula a sentença do primeiro e já libere. Eu conheço muitos que já entrou sozinhos e conseguiu a empresa ligar para ele. Entrou, como a gente pode falar, individual. A maioria do pessoal que está entrando, individual, normalmente o juiz tem mandado ligar. Principalmente aqueles que já pagaram a obra. Quem já pagou a obra, normalmente o juiz tem mandado ligar. E aí a gente vai, executa e ficamos livres da multa, que é pesada. Marcelo, tem alguma parceria para o Natal? Nós tivemos, em anos anteriores, a colocação de lâmpada, da instalação de lâmpadas na catedral. Esse ano tem alguma coisa prevista nesse sentido ou não? Por enquanto, ainda não. Não fomos procurados para a prefeitura. Fiquei sabendo da intenção da prefeitura de fazer o Natal, de iluminar esse ano, porque o ano passado não teve. Então, estou sabendo que a intenção é fazer, mas, por enquanto, não existe nenhuma parceria. E só voltando um pouquinho ao assunto do bairro da Usina, quando o presidente da Energiza veio nessa reunião que o senhor participou, o presidente falou dessa permuta? Falou. Estava ocupado, né? Na verdade, Fabiana, foi o prefeito que tomou a iniciativa em propor a ação. E foi imediata a resposta do presidente em dizer que, para ele, eles sabem que a usina não tem mais interesse enquanto ser explorada. Então, ficou apenas um patrimônio físico. Mas seria assim, mediante permuta? Ela não faria a doação se não tiver uma permuta? Não, seria uma permuta, realmente. A prefeitura doaria uma área, essa área já foi citada para a Energiza, para o Grupo Energiza, e o Grupo Energiza, em contrapartida, cederia todas as instalações da usina como patrimônio para Bragança, para o município. A usina, na verdade, não opera, ela está parada já há algum bom tempo, porque ela não tem água suficiente para gerar energia. Porém, a concessionária também não pode se desfazer de bens, porque o bem é da concessão, o bem não é da concessionária. Então, o que nós conseguimos com a ANEL foi a autorização para passar para o município e pegar um outro bem. Financeiramente, a troca, se você fosse levantar o custo de um e do outro, o custo da usina seria maior. Mas a Energiza não está preocupada com isso. Ela conseguiu viabilizar essa troca, mas precisa haver essa permuta, porque ela não pode se desfazer de bens. Então, o que foi conseguido com a ANEL já, e já temos a autorização, é de passar para a prefeitura e pegar esse terreno. Até fiquei surpreso com a orquestra do Estado, porque eu não sabia que o terreno pode ser do Estado. Eu não sei se é, ou se tem alguma documentação que precisa ser dado para o Estado. A gente poderia fazer um pedido de informação, também, em nome da comissão, sobre se esse terreno pertence ao Estado, é da prefeitura. E qual é a situação. Qual é a situação hoje. Qual é a situação da permuta, da possível permuta entre terrenos, entre os bens aí da... Para mim está bom, viu, presidente? Já perguntei tudo. Marcelo, há outra pergunta. As perguntas são quase as mesmas. Foge bem do contexto, mas você pode talvez me esclarecer, e até para quem nos acompanha. A gente tem visto muitos problemas de... Por isso que eu não sei a responsabilidade de quem seria. De fiação caído nos postes, e talvez a mínima das vezes seja de energia, seja de outros... Telefone, internet, essas coisas. Como funciona a responsabilidade dos postes no município, dessa fiação? Que a gente vê muitos fios, que acho que na maioria das vezes são telefones, caídos, na calçada e coisas desse tipo. Como funciona esse tipo de trâmite aí? De quem são essas responsabilidades? Os postes... Os postes são de responsabilidade da Energisa. E ela aluga, ou ela cobra o uso dos postes das empresas de telecomunicação. A gente chama de uso mútuo. Então, eles, em vez de implantar uma posteação... Paralela. Eles acabam utilizando a nossa. Então, toda a implantação e manutenção da rede é da TV a cabo, tem net, tem telefônica, tem embratel. Então, toda a manutenção do cabeamento é de responsabilidade deles. E a manutenção do poste é de responsabilidade da Energisa. Então, esses cabos que você vê, com certeza não é da Energisa. Porque, se fosse, estaria faltando, é falta de energia, o cliente reclama, a gente vai e faz o ajuste na hora. Então, a gente também nota isso. Muitas vezes, quando o pessoal nosso mesmo vê, a gente faz alguma notificação para as empresas, mas a responsabilidade é direta das empresas, da Vivo, da Embratel, da NET. Então, nesses casos, a gente tem que recorrer direto a eles. Tem que recorrer direto a eles. O requerimento seria direcionado para eles. Isso, exatamente. Entendi. Está ótimo. Mais alguma coisa, nobres pares? Só agradecer. Só agradecer. Muito obrigada. Agradecemos, então, a presença do senhor Marcelo. Muito obrigado por ter nos atendido. E, através desses questionamentos, a gente pode até esclarecer mais para a população em geral, que, às vezes, procura e a gente não detém todas as informações. Sem dúvida. Eu acho que esse trabalho é importantíssimo e a gente, como eu disse aqui, estou à disposição para fazer isso sempre que vocês quiserem. Eu acho que esses programas que a gente faz, principalmente com a população de baixa renda, é importante a participação da Câmara, nos ajudando. Vocês estão sempre aí em contato com a população. E, assim que precisar, eu estou aí à disposição. Vou deixar o meu contato com vocês. Vou deixar um materialzinho aqui também que fala um pouquinho da Energiza. Tem um material aqui que fala sobre as bandeiras tarifárias. E, sempre que for necessário, tiver... Hoje, a questão de energia está aí muito à moda. é falta de energia, é falta de água, é o custo da energia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, algum esclarecimento, vocês podem contar comigo, convoca, dá uma ligadinha, eu venho aqui. Porque é importante que vocês também, passando essas informações para a população, nos ajudar bastante. Obrigada. Fico à disposição aí. Pode, padre, claro. Veio uma questão importante. Eu e o Jorge fazemos também, ainda pai de uma outra comissão, Marcelo, comissão de segurança aqui da Câmara, comissão provisória. E nós discutimos vários itens de segurança aqui. Já tivemos unidos com diversos representantes, de todos os setores. Energizem... Nós fomos... O Jorge foi lá. É verdade, eu não pude estar indo no dia, tive um problema. Nós tivemos contato, ele tem um... Mas eu lembro que vocês foram lá. Todos foram comentados. Mas, uma coisa que eu queria colocar ali sobre isso, nesse item, então, talvez já possuem. O presidente chegou a citar, na época, uma possibilidade de ampliação de um novo sistema em Bragança, que seria a automatização de toda a rede de fiação. Mais ou menos isso. Ou seja, qualquer problema que houvesse na rede, em qualquer ponto do município, uma lâmpada que apagasse, automaticamente eles teriam isso no sistema detectado para as providências tomadas. Um facão que caiu, que, na verdade, já não seria mais facão, teria todo um novo sistema de funcionamento da rede, seria detectado sempre de imediato pela companhia e já procurado dar a solução imediata para o problema. Só queria dizer, existe alguma coisa, ainda mesmo nesse sentido? Já foram tomadas providências? Já está sendo modificado, implantado algum software? Ou alguma coisa nesse sentido? Falou do celular, não é? Na verdade... Desculpe se eu estiver falando de coisas... Eu sou leigo no assunto. Por favor. O que nós vamos fazer são, basicamente, duas medidas. O que nós chamamos de automatização das subestações, de forma que, ocorrendo algum desligamento de energia, alguma ocorrência detectada na subestação, o nosso centro de operação fica sabendo na mesma hora, e ele tem, inclusive, a possibilidade de fazer a atuação desse equipamento à distância, via remota. Então, isso está sendo executado nesse momento, algumas subestações já eram automatizadas, outras estão sendo, e nós vamos ter, até o início de 2016, aqui nas subestações de Bragança, vão estar todas automatizadas as subestações. E também, no caso da rede, nós estamos instalando equipamentos chamados religadores, que também são automáticos e são automatizados. Ou seja... Não é mais o facão, não é? Não. E nós estamos tirando as chaves, que é de abertura manual, e instalando os religadores. Como é que funciona esse religador? Por exemplo, nós acabamos de dizer que o nosso maior problema é a árvore. Então, às vezes, a árvore venta um pouco, a árvore vai, encosta na rede, ela desliga, abre a chave fusível, e aí o nosso pessoal tem que ir lá para fazer a substituição do fusível, e isso demora. Esse religador, como a árvore passa, ela desliga, o religador desliga, ele espera uns 30 segundos, a árvore provavelmente já voltou, aí ele religa automaticamente. E aí não precisa ninguém ir lá, e a pessoa vai sentir, sim, uma falta de energia, mas uma falta de 30 segundos, um minuto no máximo. Esses equipamentos já estão sendo instalados também, nós temos um projeto aí para 2000, começou lá em 2014, estamos continuando ele em 2015, e ainda em 2016, nós tínhamos aqui na Bragantina em torno de 18, 15 a 18 equipamentos, na empresa inteira, nós já estamos com 60 equipamentos instalados, e vamos instalar pelo menos mais uns 40, nós vamos ter aí em torno de 100 equipamentos, passar de 20 para 100 equipamentos. Isso vai automatizar bem a rede, e vai diminuir aí o tempo dos desligamentos. Só aproveitando a oportunidade também, apesar de que vocês já devem ter visto aí na imprensa, e também no local, nós estamos fazendo aquela obra da linha de distribuição ali na marginal, ali ao lado da Capitão Barduino. A obra basicamente foi concluída nesse último domingo, que nós fizemos a energização, essa obra também vai trazer algumas melhorias para o atendimento aqui de Bragança Paulista, porque hoje parte da cidade, bem dizer, a subestação ali da Santa Terezinha, que fica ali perto do Curitibanos, e a subestação nossa ali no bairro do Toró, hoje ela é abastecida por uma linha da CETEP, que é a transmissora, que ela vem de Mojimirim até Bragança, é uma linha de um pouco mais de 100 quilômetros. E hoje essa linha que nós estamos construindo, ela está saindo de dentro da subestação da CETEP, aqui em Bragança, onde chegam seis linhas de distribuição, e ela vai fazer a alimentação dessas duas subestações nossas. Então nós saímos de uma linha de mais de 100 quilômetros para uma linha de 6 quilômetros, dentro de uma subestação que dificilmente falta energia, porque chegam ali seis circuitos, são três linhas com seis circuitos. Então isso deve melhorar bastante aqui o atendimento para Bragança e região. E uma outra obra também que nós iniciamos faz 60 dias, e a previsão nossa é que até o final de novembro ela esteja concluída, é uma outra subestação que nós estamos fazendo, aqui para frente, ali no Campo Novo, que também ela vai atender ao Baronesa, e vai atender toda aquela região ali do entorno, a região rural ali, nós vamos tirar a alimentação que hoje é daqui de dentro, e vamos passar a alimentação para aquela subestação, também deve melhorar bastante o atendimento, principalmente para a parte rural ali daquela região. A área do Estiva também tem alguma previsão? Por enquanto não. Não. Mais alguma coisa? Para os pares? Mais uma vez, muito obrigado, senhor Marcelo, por nos atender ao convite, deixamos aberto também todas as que necessário, nossa comissão está aberta a trazer informações, programas e novidades para o nosso município. Eu que agradeço. aí, voltando à nossa pauta normal, em regime ordinário, com prazo relator 20 do 10 da comissão 28 do 10, projeto de lei 36 de 2015, da vereadora Gislene Bueno, G, que assegura os professores e servidores da rede municipal de ensino, direito à participação na alimentação escolar. Nós tivemos aí como relator designado eu, e eu quero ler o parecer para os novos pares, para a gente abrir um debate rapidamente aqui sobre esse projeto. Eu vou ler o parecer. Relatório. O projeto tem por finalidade assegurar professores e funcionários da rede educacional do município acesso à alimentação nas escolas municipais. O propósito desse projeto é louvável, considerando que todos os servidores devem ter acesso à alimentação quando essa é permitida ou fornecida. Porém, é necessário levantar a importante questão. Como se dará acesso a tal alimentação? Pelo princípio da economicidade, os responsáveis pela alimentação em escolas municipais devem prezar e contribuir para que não haja desperdício ou sobra de alimentos. E, portanto, o argumento de se ter alimento em excesso é subjetivo e questionável à sua distribuição. Sendo assim, entendemos que o fornecimento de refeições aos servidores da rede municipal pode ser objeto de discussões mais amplas e complexas sobre o direito de ter, sim, garantidos pelo poder público, visto que, por muitas vezes, o servidor reside em locais distantes da unidade que desenvolve seu trabalho, e esse benefício, consequentemente, trará maior eficiência e qualidade ao seu serviço prestado à comunidade, principalmente se tratando da área educacional fundamental para o desenvolvimento da nação. Porém, entendemos que, em uma discussão mais ampla, a legalidade e a funcionalidade frente a aspectos operacionais e financeiros poderão ser mais bem debatidos, visto que o poder público poderá arcar com essa questão desde que é colocada em suas despesas. Na visão desse legislador, tal decisão não pode ser tomada de maneira simplificada e sem maiores estudos, razão pela qual, no momento, opto pela discussão em plenário. Na realidade, nós temos aqui o projeto de lei da vereadora Gi, que estaria abrido aí as... O seu parecer é pela discussão em plenário. Exatamente. Então, não é pela aprovação, que nem está escrito aqui. Isso, pela discussão em plenário. Então, na realidade, a vereadora Gi tem o projeto de lei que abriria para estar professores, páginas, estudo... O jurídico aponta para que é nisso? Não, existe a legalidade do projeto, existe. Não tem problema, nem quanto à legalidade do projeto, projeto de lei. Eu estou debatendo mais, não a legalidade, mas o mérito dele. Porque, na realidade, ela coloca... Senhor presidente, a comissão de justiça aqui, a vereadora Rita Vale, que foi a relatora, ela votou, ela fez o relatório pela normal tramitação. E os membros dessa comissão foram contrários ao parecer dela, pela normal tramitação. E foram pela aprovação. Foram pela aprovação. Pela aprovação? Pela aprovação. A Rita, pela normal tramitação, e os membros pela aprovação. Depois... Que estranho. É tudo que causa gasto para o município, não pode ser feito para o projeto de lei? Eu fiz pela comissão de... Eu fui a relatora pela comissão de saúde, fui pela aprovação. E os membros foram favoráveis ao meu parecer também. Na realidade, o que eu queria colocar em pauta, sim. É louvável você abrir para os professores, PAGE, todos os servidores... É, alimentação, às vezes, visto que há excedentes. Mas o que eu questiono é bem isso. Quantos excedentes? Como a gente vai mensurar isso aí? A gente tem, na parte de fiscalização, fiscalizar para que a empresa que presta serviço não desperdice, não há excedentes de alimento, visto que os bebês são custeados pelo município. Agora, o direito ao professor seria até... Por isso que eu sugiro uma ampla... Uma maior discussão, porque aí você garante a todos os servidores, é louvável. Desde que eles tenham mesmo. Não caberia a nós, pois gera essa despesa. Porque você coloca com excedente, vamos lá, sobrou três refeições na escola e temos 16 funcionários. Como vai ser feita essa distribuição? Esse rateio, isso aí. Aí a gente pode até cair no erro de talvez começar a ocorrer mais sobra nas escolas. Aí por até a empresa, as merendeiras, quem trabalha nas empresas que prestam esse serviço, pode fazer mais que vai sobrar, não tem problema. Vamos fazer mais que vai sobrar. Se sobrar os funcionários, vão ter direito a esse acesso. Não há desperdício, porém, vai acabar onerando o município com certeza. Então, isso vai ser uma coisa muito difícil de mensurar, de controlar e fiscalizar essa sobra. Registrar a presença do vereador Paulo Mário, nossa comissão, muito obrigado, Paulo. Então, isso que é um fato muito questionável. Não o direito do professor, dos funcionários, até essa alimentação, mas o quanto isso vai ser difícil de ser fiscalizado, mensurado, e a gente pode ficar em alguns momentos até refém das empresas, não duvidando de nenhuma, mas refém de algumas empresas que possam estar fazendo até a mais, para poder cobrar para o município, seu serviço, claro, tem que ser remunerado, mas cobrar mais, e depois as refeições não atingir as crianças, aos estudantes que são o objeto das merendas, mas os funcionários. Eu acho que é um debate bem amplo, por isso que eu coloquei pela discussão em plenário, que eu acho que é um assunto que a gente pode explorar ele melhor, e não de uma maneira tão simples quanto dar-se direito ao funcionário, ponto final. Eu acho que a gente tem que ampliar esse debate, criar aí alguns meios, mecanismos de regulamentar e fiscalizar isso aí, para que a gente não tenha ônus desnecessários. Padre, por favor. Rafael, se me permite? Claro. Eu coloquei essa mesma discussão na Comissão de Saúde e Educação, que também é uma prerrogativa bastante razoável, mas eu queria só, para enriquecer isso, até propor a vocês, nós deixamos fazer, na nossa comissão, um pedido de informações à Secretaria de Educação, para que nos informassem qual é o valor de cada merenda no município, e qual é o valor de alunos do Estado que recebem merenda, e qual é o valor pago pelo Estado. Por que essas três questões? Porque nós sabemos que o que o Estado dá para o município é muito pouco, e não cobre a demanda dos alunos da rede estadual. Consequentemente, onera ainda mais o município. E com a permissão que os funcionários possam também usufruir da merenda, que, sendo bem claro, acho que todos nós, de consciência tranquila, dizemos que todos nós somos favoráveis, nós somos preocupados com a questão do quanto onera o município, é bem diferente, não é questão da alimentação. O quanto vai ser fiscalizado. O custo que vai ter isso para o município. Agora, qual é o Estado? Eu acho que podia colocar também no pedido, se a Prefeitura, então, como é a sua dúvida essa, tem condição de estar fazendo a fiscalização. Sim. Vamos assaltar, então, o pedido de informação em nome da comissão de topado. Vamos deixar hoje o seu relatório, a gente podia prorrogar, até vir a informação. Vamos debater um pouco mais a nossa comissão. Teria condições? Enquanto a gente aguarda. Isso. Eu acho que pode ser. Ótimo. Se tem esse questionamento. Então, ficamos aí. Defiro o pedido de informação do padre. Em nome da comissão, o padre junto, se puder. Põe o nome do vereador para desibir. Não, eu não me preocupo. Dando cópia para mim, está bom. Eu agradeço. Pode começar o nosso pedido de informação de quantas refeições são fornecidas pelo município diariamente, quantas dessas são para os alunos da rede municipal, quantas são para a rede estadual, qual é o valor do repasse para essas refeições, qual o valor desse valor, qual o percentual que corresponde à rede municipal, qual o percentual que corresponde à rede estadual, e qual o valor do subsídio repassado pelo Estado, referente ao valor estadual. E se a prefeitura tem como... Não, e se a prefeitura faz a fiscalização hoje do excedente... Isso aqui passou pelo jurídico, meu? Não, não. Então, mas ele fala que em qualquer momento... Não. Então, é por isso que eu falei que... Até para a gente... Enriquecer nosso diálogo aqui, a gente tem o vereador Jorge levantou, e é verdade, os servidores já recebem o vale alimentação, né? Eu não sei, é. Eu acho que tem que só verificar juridicamente se realmente tem essa validade. Eu acho que depois a gente tem que fazer uma... Se não entra no consenso de estar a prefeitura, a prefeitura faz duas vezes para o mesmo custo, né? Porque quando eu trabalhava em escola, tinha essa... Eu acho legal, mas vamos esperar aí para ver essa... E coloca se a prefeitura teria como fornecer uma estimativa de quantas pessoas seriam favorecidas pelo projeto, em questão, beneficiadas pelo projeto. E até questionando a prefeitura também, ou depois até o nosso jurídico, se isso não entra no duplo benefício, né? O funcionário já recebe o vale-refeição ali, mensalmente, para ele ter esse benefício. E se teria algum conflito jurídico isso daí. Ele está se beneficiando também da alimentação nas escolas. Mais uma vez salientando, para quem nos acompanha, principalmente que é unânime de nós, vereadores, todos que o funcionário, ele deva ter acesso e possa ser estendido um benefício a mais para ele, principalmente pessoas, professores, que têm aulas em duas escolas, centro, em lugar, tarde ou outra, né? Às vezes não dá tempo nem de ter essa alimentação de qualidade. Entendeu? Mas isso nem questionava, quanto a todos os vereadores, sem dúvida aí, eu, vereador Jorge, já temos várias moções em prol do servidor aí, nós sempre levantamos a bandeira, mas a gente quer ver a legalidade e... E que seja viável, estou positivo nesse projeto. Exatamente. Mais alguma coisa, novos pares? Vamos dar continuidade aqui, só para a emissão das matérias. Mais duas, só. Recebimento de matérias com prazo relator 27 de 10 de 2015, da comissão 4.12.2015. Projeto de lei complementar 22 de 2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Brasca Paulista, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento e da outras providências. Temos como relator designado, o vereador Antônio Bugalu. E agora nós estamos aguardando o provável convocação de sessão extraordinária. Projeto de lei 46.2015, do Executivo Municipal, que altera e acrescenta os parágrafos 1º e 2º ao artigo 2º da lei 38.33.17 de julho de 2006, que cria o Vale Alimentação e da Outras Providências, com relatora designada, a vereadora Fabiana Alessandre. E o projeto de lei 47.2015, do Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial na lei orçamentária anual para exercício 2015, como relator designado, o vereador Jorge Luiz Martins, do POERD. Recebimento de correspondência, balancete orçamentário de despesa da Câmara referente ao período 1 a 30 de setembro de 2015. E temos também resposta ao PI 435.2015, feito pela secretária Mariane Antunes, sobre o contrato com a Sabesp. Temos ofício aí? Deixa eu ver aqui a resposta. Nós tínhamos um PI questionando o Executivo se existe aí a volta do contrato da Sabesp para essa Câmara. Então, em resposta ao PI, informa, o projeto de lei que autorizava a contratação da Sabesp foi rejeitado pela Câmara Municipal recentemente. Assim, a Prefeitura está elaborando um projeto de lei que pretende instituir a política municipal de saneamento básico e deverá conter também as possibilidades de contratação e de concessionária para executar os serviços de água e esgoto. O projeto deverá ser apresentado à Câmara ainda no mês de outubro. Na verdade, corrigindo aqui o pedido de informação, ele não foi rejeitado da Câmara Municipal, ele foi retirado da Câmara Municipal. O prefeito retirou, conforme nós tínhamos alguns questionamentos por vários vereadores, com vários itens do contrato, apresentávamos algumas itens que poderiam ser melhorados, visando o atendimento da população. Então, só corrigindo, ele não foi rejeitado, ele foi retirado pelo prefeito. Atenciosamente, Mariane da Costa Antunes, Secretária Municipal de Administração. Então, ficamos na guarda aí que o projeto volte à casa, não necessariamente esse projeto da Sabesp, algum projeto nesse sentido, ainda no mês de outubro. Eu gostaria de fazer uma colocação. Aqui nós temos também o plano de água e esgoto, o saneamento básico da cidade, que está sendo formatado também, e vai ser fundamental também para esse contrato. Então, acho que chegando junto esse plano de água e esgoto, acho que vai dar um... Acho que deveria chegar até antes, né? Com certeza. Antes para depois a gente ver o projeto. Antes para depois fazer esse contrato. Está ótimo. Mais alguma coisa, os nobres pares? Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, às 14 horas e 50 minutos. Ficando, senhores vereadores, convocados para a 39ª sessão da comissão de exercício, a ser realizada neste auditório, em 27 de 10 de 15, às 14 horas. Muito obrigado. Boa tarde a toda a assessoria. Boa tarde, senhor Marcelo. Boa tarde, padre. Boa tarde.